A paz invadiu meu coração De repente me encheu de paz Como se o vento de um tufão Arrancasse meus pés do chão Onde eu já não me enterro mais A paz fez o mar da revolução Invadir meu destino a paz Como aquela grande explosão Uma bomba sobre o Japão